Custódio de Souza, Custódio Flá. Hoje o time jogou bem, porém perdeu muitas chances claras de gols que poderiam garantir a classificação. Falta mais frieza e concentração na hora da conclusão? Então, acho que o nosso time, ele cria bastante, ele tem muitas chances. E mesmo se fosse, sei lá, 5, 6, 7, não estaria definido o confronto. Então, sim, temos que melhorar, mas conseguimos fazer 4 gols. Em outras partidas também fizemos 4, 5, então creio eu que não está de mau tamanho. Mas sim, precisamos melhorar sempre, sempre, sempre melhorar. Vamos treinar mais e quem sabe executar melhor. Mas eu acho que ruim não está não. Renan Moura, Rádio Globo. Boa noite, Gabriel. Sexta, o técnico Chichi convoca a seleção brasileira com a chance de você novamente ser convocado. Como você se sente entre defender o Brasil às vísperas da Copa do Mundo e desfalcar o Flamengo? Se sente dividido? Dividido, não. Quando eu estou no Flamengo, eu vou dar a minha vida, como sempre. E quando eu estiver lá, eu também vou dar a minha vida. É a minha seleção, é a minha pátria. Então, é sempre uma honra ser convocado. Claro que sexta-feira vamos esperar a convocação, vamos ver se pinta meu nome lá. Mas é claro que é meu sonho, estar sempre indo para a seleção e disputar uma Copa do Mundo. Monique Danilo, TNT Sport. Gaby, boa noite. O que eu quero mesmo é ser campeão. Eu acho que ser artilheiro só não compensa. Eu acho que já foi artilheiro de inúmeras competições. Mas o que sempre fica marcado para mim é o título. Então, é o que eu busco. A gente está longe ainda, temos mais um confronto contra o Olimpia, é muito difícil em casa. Então, é pensar passo a passo e fazer os gols para ajudar a equipe e também as assistências. Flávio Amêndola, TV Vanna. Parabéns pela vitória pelos gols. Hoje, o jogo dentro de campo foi muito pegado, com muitos cartões amarelos distribuídos pelo árbitro. Como controlar o psicológico em uma partida tão decisiva e quente como essa? Foi falado no vestiário que a gente tinha que ter calma. Claro que é difícil, né? Você está ali dentro do campo e acontecem muitas coisas que talvez saiam do seu controle. Mas acho que fomos bem, combatemos, disputamos. Libertadores tem um pouquinho disso também, é diferente do quadro brasileiro. Então, creio eu que fomos bem. Fomos íntegros e fomos corretos em cima da bola, não tentando machucar ninguém. Uma pena o que aconteceu. Mas eu acho que nosso time foi muito bem, a marcação dura, tanto eles quanto nós. Ángel Benítez, Rádio Caritas, 680 AM. O que é o que faz com que o equipo seja compacto? Não entendi. Compacto, unido... Ah, sim, eu acho que nosso time vem de grandes títulos, né? E isso traz confiança, traz alegria. A gente não se gosta só dentro de campo, mas também fora. O Renato também tem sua contribuição nisso, faz o clima ficar bom, faz o clima ficar leve. Então, creio eu que a gente tem que continuar.